Dia dos Namorados Oportunidade para celebrar o nosso amor Hoje, Família Mais saiu do estúdio Nosso amor é tão grande que não cabia lá Escolhemos um local agradável e romântico Para comemorar o Dia dos Namorados Piosque Blue Beach Ué, vocês não são casados? Sim Mais eternos namorados há 23 anos E vamos compartilhar com vocês Quais os segredos para o namoro para sempre Amor, que lugar lindo Para comemorar o Dia dos Namorados Também achei Não é? Blue Beach Blue Beach localizado no meio da reserva Se você acha que existe um lugar bonito, você achou Blue Beach Pier 10 Aqui no meio da reserva Pode vir com certeza É o local que a gente está aqui hoje para curtir Para celebrar o amor Celebrar o amor E outros dias também pode vir para ficar na paz Porque aqui você está longe da complexidade do Rio de Janeiro Que é uma cidade maravilhosa Coisa mais linda Não existe lugar mais bonito no mundo que o nosso Rio de Janeiro E sabe o grande diferencial desse quiosque? Ah, fala aí Que realiza casamentos Gente, aqui eles fazem casamentos lindíssimos Regados de amor Eu podia ter conhecido Aleluia Há 23 anos atrás Pois é Porque era doido para casar na praia, gente Mas a gente pode fazer bondas Aleluia Sempre bom comemorar Sempre bom celebrar o amor E ó, já que a gente está falando sobre o Dia dos Namorados A gente está casado Há 23 anos Vou lembrar porque ela... Não, eu sei, gente É que eu não sou muito boa de data, né? É isso mesmo Mas a gente vai começar falando sobre os namorados Para você que está em casa Que quer se inspirar para o Dia dos Namorados Vamos falar sobre essa fase tão maravilhosa, amor A gente começou a long time, lembra? Eu lembro Muito tempo atrás Gente, eu tinha 15 aninhos Adolescente, 16 anos Não é a idade adequada de se namorar, viu, gente? Hoje os jovens estão esperando um pouco mais E que bom Vídeo Rodrigo, nosso filmmaker Eu sabia que era a palavra dele Rodrigo, o amor está no ar Olha como ele está mais bonitinho Está namorando Lindo O coração alegre a formoseia o rosto É isso que diz a palavra de Deus Quem está do lado dele é lindíssimo também, né? Ele foi um homem de sorte Escolheu bem, né? Orou muito Ela orou pouco Para Brincadeiras à parte A gente vai entrar nos namorados A gente sabe como é ainda, viu, gente? A gente namora? É O que acontece é que Muitas pessoas quando entram na fase do noivado Eles estão tão ansiosos e tão focados na data do casamento Que eles esquecem o namoro E vivem em função da data do casamento Beleza, tem coisas para se preocupar Conta para pagar A festa de dois milhões de reais que eles querem fazer Poderam fazer aqui, ó, na praia, tá? E aí acabam esquecendo de Na parte que envolve o relacionamento Porque o namoro Ele é o que fortalece É o que a cada dia Reforça o relacionamento E aí a pessoa casa E esquece de namorar Esquece o namoro Mas olha só É também na fase dos namorados Que acontecem as escolhas Primeiro Primeira coisa Para você namorar alguém Você tem que escolher esse alguém Não é? Você está rindo por quê? Ou ser escolhido Ah, já falando dele, gente Ele foi escolhido Foi laçado Eu era uma mulher visionária, entendeu? Olha o grande homem que ele é hoje, né? Amém E olha a grande mulher que eu sou Eu tenho cumplicidade aqui Então, o que é importante a gente falar sobre A fase dos namorados Até para você que está solteiro Eu falo que Pior do que estar sozinho É estar mal casado Não é? Sim É muito importante você Estar se relacionando bem É muito importante você saber Que essa escolha é sua Essa escolha implica em características Eu conheço muito bem o Douglas Somos casados há 23 anos E namoramos seis meses Seis anos Nada de seis meses Seis anos que nós namoramos Ou seja, 29 anos juntos E eu conheço muito bem as qualidades do meu marido E conheço também muito bem os seus defeitos Amém Quase nenhum Olha, que humilde ele, né, gente? Então, querido O que a gente está dizendo? Que você tem que abrir bem os olhos agora É, depois que casa Fecha um pouquinho Fecha os olhos um pouquinho Fecha um pouquinho Né? Ou então Mantenha ele aberto Mas no namoro Algo que a gente não ouviu, né? Não fomos instruídos, né? Não tinha curso Não tinha new way Para estar ali Informando Orientando Ajudando a gente Hoje Que bom Que o Ministério de Família Da nossa igreja Batista Atitude Oferece tudo isso Para você que está solteiro Para você que está namorando É, a gente namorava Na verdade, assim O que as pessoas pensavam em namorar Namorar era usufruir do outro E o namoro não é isso Por isso que muitos casamentos Casamentos começam a dar problema logo no início Porque a pessoa casou Pensando que ia continuar usufruindo do outro Porque no namoro já começou assim E no namoro não teve aquele tempo de conversa De conhecimento Que aí você começa a entender Como o outro é Como o outro age E aí você pode escolher Se você quer viver isso Pelo resto da vida Isso aí Entendeu? Você vai suportar os defeitos E suportar as qualidades também Então é importante você saber Que a fase do namoro É a fase do conhecimento E se na fase do namoro Eu fingir que sou outra pessoa? Não dá para fingir muito tempo É importante lembrar que Você precisa se deixar ser conhecido E conhecer quem você está se relacionando Isso é o principal da fase do namoro É porque às vezes a pessoa está fingindo ser a quem Ela não é É Para te convencer Para convencer o outro Para poder usufruir da companhia É Usufruir dos beijos na boca Isso aí E aí acaba vivendo um personagem Que vai ser desvendado no casamento É aí que você tem que abrir o olho Por isso que é importante o tempo de namoro O preparo no namoro para o casamento E aí é que entra o curso 1 É aí que entra caminhar junto Você exige preparo É verdade Então, ó, primeira coisa Você escolheu a pessoa Sabe as características dela Tanto positivas quanto as características Os pontos a melhorar E aí você vê assim Cara, suporto Vou casar com essa pessoa E só que antes de passar para o próximo estágio Que seria do noivado Precisa ter algo muito importante Que nós acreditamos muito Que é confirmar se essa pessoa É do plano de Deus na sua vida Não é isso? É verdade Mas, ó, gente Segura aí Que vai entrar aqui uma comidinha muito boa Pode vir aqui pra gente Pode trazer aqui pra gente Olha isso Viu? Tava orando aqui Olha pela pessoa Tava aqui orando Senhor Cadê a comida? Cadê? Manda o maná Vai vir aqui pra gente Só uma pequena porção Do que o Blue Beach oferece pra vocês Olha aqui Essa aqui é a pequena porção A pequena porção Olha que delícia Batata frita Pensando na fome da Érica Eles trouxeram Uma pequena porção Uma pequena porção? E aí, Douglas? Mas vai falando aí O que você vai introduzir Quanto eles vão botando aqui Pode falar Gente, feito tudo na hora, tá? Delicioso Não é só porque a gente tá gravando, não Eles fazem tudo na hora Com muito amor Muito carinho E também com Muita eficiência Amém Eu tava falando que A gente escolhe a pessoa Conhece a pessoa Mas depois a gente precisa Da confirmação de Deus Pra saber se essa pessoa Vai adiante ou não Contigo pro resto da vida E como é que Deus vai confirmar isso? É... A gente acredita Em propósito Sim Quando a gente vive um propósito A gente tem vida em abundância As coisas são leves São naturais Ah, tem dificuldade Tem dificuldade Mas Há uma harmonia Vamos dizer assim Se no amor Tem harmonia E promove O crescimento das duas partes É um grande indício Que vocês estão no mesmo propósito Vocês estão vivendo algo Que realmente é direcionado Por Deus Combina, sabe? Há uma combinação Não precisa se forçar E a gente não está falando Que você tem que ser igual O outro Que o outro tem que ser igual a você Porque nós somos indivíduos Ah, mesmo Até porque nós somos muito diferentes Muito diferentes Douglas e Érica Ó, o pessoal está assim Balançando a cabeça Quem conhece a gente perto Sabe Mas nós combinamos Os nossos propósitos Então você precisa se perguntar Será que essa pessoa Que eu estou namorando Combina com o que eu quero Para a minha vida? É isso que eu quero Mas você E aí Falei como é que Essa pergunta Vinha Vinha No momento oportuno Certa vez A gente estava Na casa da Érica Estava eu, ela E a irmã dela E aí a gente estava lá Meio que brincando Se a gente tem No final de semana E aí eu olhava Para ela E para a irmã E eu perguntei para Deus No meu pensamento Fiz uma oração ali Deus, me confirma Se é para eu continuar com ela Olha só, meu irmão Já pensou se Deus fala que não? Gente, eu nem sabia disso Aí, ó Primeira mão aqui para vocês Eu arrisquei, cara Eu falei assim Deus, será que é para eu continuar com ela? Eu não sei É para a gente casar Para a gente continuar namorando Me dá um sinal aí Sei lá Pede para ela falar alguma coisa comigo E aí Eu realmente arrisquei Eu não estava preparado Para ouvir o nome de Deus Mas também Não estava preparado para dizer sim Eu olhei ali Uma oração Minha com Deus Como diria Lá na igreja Oração em espírito E aí Em um determinado momento A gente ficou brincando Demorou cinco minutos A Érica olha para mim Falava Olhou para mim Fala que me ama Que era muito bom estar comigo Que fofa E aí eu É, acho que Deus respondeu E aí a gente avançou Só depois disso Que a gente avançou Para o noivado Verdade Foi quando eu senti Ali realmente Que eu estava preparado Entre aspas Preparado Para a gente não vai estar nunca O preparo é algo constante Sim Eu me preparo para uma carreira Mas depois que eu entro Naquela carreira Quem continua me preparando Para ser um bom profissional Porque senão Eu vou ser um péssimo profissional E ninguém vai querer O meu serviço Precisa investir no relacionamento Independente da fase Que você esteja Ou namorando Ou noivando Ou casado Precisa haver esse investimento E aí então Ali eu entendi Que eu tinha que começar A me preparar Para o casamento Foi quando a gente começou A Comecei a pensar Entramos na fase do Noivado Noivado Eu tive que trabalhar Porque se não trabalhar Não tem dia Não tem noivado Não tem casamento Não dá para querer casar Sem ter aí um emprego Sem ter uma renda Alguma coisa Na época eu já até trabalhava Mas não era o suficiente Eu tive que tomar Algumas decisões arriscadas Como sair do emprego Fazer concurso E assim As coisas foram Porque tinha um objetivo Agora Tinha um propósito Que eu entendi Que Deus confirmou No meu coração Então se você está preparado Para ouvir uma resposta de Deus Pergunte a Ele Ele me responde Verdade Então ó Já foi uma bênção Encontrou o amor Da sua vida Vamos seguir Para aquela fase Gostosa Ou desafiadora Que é o noivado Nós namoramos Cinco anos Olha gente Que luta Por isso que não é Adequado Namorar Tão jovem Se fosse Quinze anos A gente não tinha Eu não tinha emprego Era uma estudante O Douglas tinha 16 Então olha quanto tempo Teve que Era estudante também Quanto tempo a gente Teve que ficar junto Ali namorando Segurando Os hormônios Não se convertem Aquela vontade Do toque Aquela vontade Do beijo Mais quente Isso acontece É muito um são Gente É muito um são Fica achando aí Você crente Que não Eu sou santo Não Ser santo É ser separado Mas a vontade De ter relação sexual Acontece Por isso que a Bíblia Fala pra você Fugir da tentação E era o que a gente Fazia A gente conseguiu Entrou na fase Do Moivado O que que significa? Já passou do primeiro Nível ali do jogo Já pulou de fase Uma fase intermediária Já se conhecem Muito bem Já sabem o que tem De boa E o que tem a melhorar E tá disposto A ir pro outro nível Só que aí Como é que a gente Fica se perguntando Né Mas será Que vai ser tão maravilhoso Será que vai ser tão especial Quando for casado Enquanto é noivo O que que acontece Na nossa mente Quando a gente passa De um nível Né Um nível em que A gente se compromete mais Tá E agora Será que vai ser tão bom Será que vai dar certo Será que meu casamento Vai ser bem sucedido Será que eu vou ser feliz Será que o outro Vai ser feliz Eu acredito que Essas perguntas Não tem respostas As respostas Vão ser construídas Porque Elas implicam Nas nossas decisões diárias Eu tenho que escolher Ser feliz Eu tenho que decidir Que aquela pessoa Vai viver comigo Pro horário da vida É E cada passo Ele é consequência Daquilo que a gente fez lá atrás As escolhas que nós fizemos lá atrás Então acho que isso vai ser construído Tá É amor Desafio Desafio E respeito mútuo Isso é um tripé Que a gente acredita Que dá certo Pra ter um relacionamento Bem sucedido E aí no noivado E no meu noivado Eu não me preocupei em namorar Eu só me preocupava E No que eu tinha que conseguir Pra poder casar Porque eu virei Ah, tu não queria dar beijo na boca não No noivado? Não queria, mas Ah, para gente Não era o foco Porque Que ele dá pra eu pagar E pagar as contas E os boletos Não, nem conta pra pagar Eu tinha, pra tu ver Mas eu tinha que ganhar o dinheiro Porque eu não queria casar Sem ter uma casa E eu deixei bem claro isso Falei, não Só vou casar Quando tinha uma casa Então eu tinha que comprar Uma casa pra casar Até porque eu não tinha Um emprego fit Não tinha algo Uma estabilidade Sim Era muito jovem Muito novo, né? E eu não queria Depender de Do acaso Pra poder pagar aluguel Era uma outra mentalidade Hoje em dia as pessoas vivem De aluguel diferente Sim, sim, gente Isso foi há 20, mais de 20 anos atrás 23 anos É Não, até mais Ah, 24 Foi Um ano antes do casamento Um ano antes do casamento Então o que a gente Pensa nessa fase De um ano? Não sei se você também Não precisa, né? Depende, claro Da sua realidade Da sua situação financeira Mas não prolongue O noivado por muitos anos, tá? Se você entrou Nessa fase Nesse nível Do noivado É porque você já Pensa em casar Se você pensa em casar Você tem condições Então o que a gente entende? Se você Para as respostas Que eu fiz Né? Se você entende Que você é feliz Sozinho Que você não é metade De ninguém Que Deus te fez único Que Deus te fez especial Com dons, talentos Habilidades Você já é uma pessoa feliz Então você não vai ter A necessidade Ou desespero De querer que o outro Te faça feliz O tempo todo Concorda? Concordo E é justamente Que a gente vem Falando há um tempo E às vezes eu falo Até no Num trabalho Quando a gente Ia casar Eu não me preocupava Com o que a gente Ia ter ou fazer Eu me preocupava Em o que eu tinha que fazer Para a Erika ser feliz Não no No que eu ia ter De retorno E a gente Não foi instruído Para isso Ou a gente instrui Isso no curso de noite Né? Tem as lições A gente instrui Ali os casais Que a gente Aconselha Que a gente Faz a mentoria Ali do acompanhamento Deles Em dizer Que é importante Né? Era empírico Eu lembro Que no altar Quando eu cheguei Que eu olhei Para o Douglas Ele falou para mim Que ele Iria me fazer Muito feliz Então ele tinha Já isso em mente Então você precisa Se querer casar Com o outro Né? Querendo fazer O outro feliz E não só Sendo feliz Não só querendo Ser saciado É porque Na nossa natureza humana A gente nunca vai ser saciado Vai chegar um momento Que A minha esposa Não vai me saciar Sim E aí? Como é que eu faço? O vazio que existe No ser humano Só Deus pode preencher Só Deus pode preencher Agora Quando eu Amo a Deus Sobre todas as coisas E ao próximo Como a mim mesmo Eu vou querer o melhor Para ela Então Como eu nunca vou estar saciado Eu vou estar sempre Querendo fazer o melhor Para ela Até porque você vai ter O retorno disso Amém Amém É sempre bom ter Um retorno Né? Tchau 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 Amor Amor E hoje? Hoje A gente que tem acompanhado E assistido a tantos casais Nessa fase de namoro Noivado Como é que tem sido? Então As coisas O mundo mudou Né? É natural A forma de se relacionar mudou Hoje A pessoa hoje Solteira Não é mais a pessoa Que não está casada É que está sem ninguém Não está nem namorando Então assim Os nossos conceitos mudaram Quem está namorando Diz que não é solteiro Não é solteiro Desencalhei Não sou solteiro Então assim As preocupações mudaram É O que a gente tem visto? Muitos jovens Estão casando Com uma idade Mais avançada Do que Na nossa época Nossos pais se casaram Adolescentes e jovens Sim Minha mãe casou aos 16 Né? Minha mãe aos 18 Então assim E tinha outros Que casavam Bem mais cedo Na nossa geração Já começou ali Entre os 22 A 27 anos de idade O pessoal a casar Hoje Eles estão começando Com 27 a 35 Então É uma fase De vida diferente É As preocupações São diferentes E aí O que está acontecendo? Eu vejo que Muitos Às vezes Namorados Já vivem Uma vida de casado Com as preocupações Do dia a dia Quando eu namorava A Erika Eu não me preocupava O dia e o horário Que ela tinha que ir ao médico Não era eu que fazer isso Quem fazia isso Era os pais dela Ou é o mesmo Ou ela mesma Eu tinha que ir ao dentista É o que tinha que me virar E hoje eu vejo assim Um se preocupando com o outro Já dei Ah tem que marcar o médico Do fulano Tem que marcar o dentista Da fulano Tem que levar ela ao médico Isso não era o papel da gente No namoro Hoje eles já fazem isso No namoro E aí quando eu entro No noivado Eles já estão Num passo bem mais profundo E eu não sei como é que funciona A cabeça deles Em torno disso Eu lembro que quando a gente Entrou no noivado A nossa mente mudou No seguinte Agora a gente está Firmou Firmou A gente fala que até o dia Do altar Você tem Se tiver dúvida No altar Não case Não case Não case Você tem que estar muito certo Dessa decisão Porque a gente entende Que é uma decisão Uma das decisões Mais importantes da vida É com quem você vai passar O resto dela Com quem você vai se casar E vai ficar casado Até Jesus voltar É verdade Quem faz o curso Lá com a gente Eu ensino lá Uma oração Para se livrar Mas só para quem faz o curso Mas só para quem faz o curso E aí eu lembro Que quando a gente Ficou noivo Mudou Não gosto de dizer chave Mudou a nossa perspectiva De que Tudo que a gente fazia Era em prol do casamento Até mesmo Quando a gente ia namorar A gente estava conversando Sobre o casamento Sim Acontece isso hoje em dia Acontece Isso realmente acontece Mas O noivado Ele acaba se tornando O momento de Passar de nível Por isso que não é muito bom Você ter um noivado De muitos anos É verdade Porque senão Não tem lógica Você está noivo É só você Firmar um compromisso Com outra pessoa Que vai a boca Daqui a 5 anos Não porque está noivo Mas eu acho também Legal Douglas A gente falar Que a fase do noivado Também tem que ser Uma fase para ser curtida A gente vê Às vezes Que é uma fase Muito pesada Que os noivos Ficam sabe Preocupados Se vão conseguir Se vão conseguir A lista de convidados Tem que ter os pais Tem que ter lá Os amigos Dos pais da noiva Tem que ter os amigos Dos pais do noivo Gente O casamento é de vocês Idealizem o casamento Sonhem juntos Claro que as famílias As famílias de origem São importantes São fundamentais Para esse dia Mas vivam Essa fase Como uma fase Também gostosa Uma fase de escolher Uma fase de Olha Isso cabe no nosso bolso Isso não cabe Não se frustrem Então já vou dar aquela dica Que a gente tem que dar Lá no curso Que é o que? Tire um tempo para vocês Procurem programas Que não são tão onerosos Então assim Vem aqui para o Blue Beach Isso Caminha na praia Você vai sentar aqui Desfrutar uma tarde Toma um suco de lúmulo Toma uma batata Teste uma batata Um petisco E aí você vai ter Um tempo de qualidade Aqui conversando Você vai ter O seu momento Tempo 2 a 2 Isso gente Namorar Não precisa convidar os amigos não Tem só vocês tá Tempo a 2 Namorar É Gastar tempo Um com o outro É estar na presença Saber o que que agrada o Douglas Quais são os sons dele O que que ele quer Saber o que que eu quero Tá rindo de que amor Eu tô rindo Porque eu vou falar Eu vou dar agora o bizu pra vocês Hoje a Lavina perguntou O que que era bizu Então o bizu é isso aqui Você não tem Hoje Eu vejo muitos jovens Saindo em grupo Ah eu sou namorado da Erika Ele é namorado dela Vai sair todo mundo junto Não sai só vocês dois Isso Entendeu Tenha um tempo de qualidade Né Pra beijar na boca Que é o que pode Aí você fala Não mas a gente vai ficar sozinho E aí não sei o que A gente vai correr o risco de pecar Não irmão Não foge Você vai vir pro lugar sim Vai ter mais pessoas Mas não é o seu ambiente Porque se eu ficar com os meus amigos Eu não vou namorar a Erika Eu vou estar ali no ciclo de amigos Isso aí A Erika vai ser só minha amiga Não vai ser minha amizade Não vai ser minha namorada Naquele momento Antes da gente entrar na outra fase Que é a fase de casados A gente vai falar também um pouquinho dos recém-casados Como é que nem namora hoje? Como é que se comemora o dia dos namorados hoje, Douglas? Na sua percepção, como é que os namorados têm Se é que tem comemorado e celebrado esse dia? A propaganda que se faz naturalmente aí nas mídias é que o dia dos namorados é o dia pra você ter relação sexual Isso é o apelativo hoje Que é o imperativo Mas se a gente é transformado, renovando a nossa mente A gente tem que pegar o sentido do dia dos namorados Antigo, que é o quê? O romantismo A preparação A troca de presentes A troca de presentes De carinhos É o dia pra você ser romântico Lógico que você tem que ser todo dia, né? Principalmente se você é casado Mas aproveita esse momento Porque nós não somos assim todos os dias Eu brinco muito que O dia das mães tem que ser todo dia Mas você tem que ter aquele dia pra reforçar Sim Ou abençoar Hoje você vai dar honra A sua mãe nesse dia Hoje você vai dar honra ao seu pai Hoje vai dar honra à sua esposa, à sua namorada É isso É celebrar essa data Mas não a colocando como principal Mas aproveitar que já que tá no clima, vambora Porque tem gente que tem dificuldade, né? De celebrar o amor? É, de fazer isso todo dia Ou de vez em quando É por causa da característica dela Ela assim, não, vou pagar mico, vou ficar sendo romântico Mandando flor Mandando flores Gente, pode mandar flor Pode mandar um bilhetinho Um chocolate Lembra que você fazia isso comigo? O Douglas sempre se fazia muito presente na época do namoro É Ele sempre Era bem tranquilo Ele sempre marcava a presença ali, ó, Érica Implicitamente era assim, tô aqui, hein? Tô de olho, hein? Tô com você E isso é muito legal Isso é muito bom Acho que falta isso? Falta isso de ambas as partes Isso falta no namoro? Isso falta no casal? Casado? Não, no namoro tem No namoro O namoro você acha que ainda comemora? No namoro o pessoal ainda tá Conquistando ali? Conquistando, querendo marcar o espaço, marcar o território Conquistar o beijo todo dia, né? Uma coisa que eu vi essa semana Um amigo meu lá da Polícia Militar Ele tirou uma foto na mesa dele De um buquê de rosas e um presente É contraditório, né? O homem recebendo rosas vermelhas Ele ganhou? Ele ganhou na esposa dele E aí ele botou E o policial? É Olha Audaz essa mulher, hein? Cara bravo, né? Fortunato, 0253 Parabéns Parabéns pra esposa dele também Pra esposa dele, né? Então, mas ele tem essa troca com ela Eu acompanho ele, ele me acompanha E aí eu vejo que eles ficam trocando isso Ele escreveu um texto lá Dizendo a importância dela na vida dele Aí imagina, o cara chega pra trabalhar Tem um buquê de rosas na mesa dele E imagina, a mulher chega pra trabalhar Tem um buquê de rosas na mesa dela Que lindo Isso é É saudável Isso é reforçar ali, né? Olha, eu lembrei de você E não era dia dos namorados, né? Não era dia dos namorados Olha a importância, né? De você se fazer presente na vida de quem você ama Então, o que a gente quer trazer com esse programa Além de informar as fases, né? Trazer os desafios de cada fase Lembrar que você pode sim ser romântico Você pode declarar o seu amor Não só nas redes sociais, né? É Como a gente tem visto Mas também no dia a dia Separe o dia dos namorados pra celebrar Se não consegue estar no restaurante top, intergaláctico, caro Ou em casa mesmo Pode comemorar e pode celebrar o amor dentro da sua casa Pode preparar Ou na casa dos seus pais, né? Pode fazer, olha, né? Preparar uma mesa com uma caça E tem um petisco, né? Pode vir aqui também Super acessível, agradável Mas o que a gente quer trazer com esse programa É que você realmente celebre o amor Que você tenha o dia dos namorados Como uma oportunidade de celebrar o amor Vamos logo pra próxima fase? Então, amor Depois dessa fase Casou Recém-casado Fase gostosa A fase que acha que vai namorar de manhã, de tarde e de noite Que vai conhecer todos os ambientes da casa fazendo sexo Só que não, né? Chegou as boletas Fase desafiadora Fase em que, de fato, você conhece na íntegra Porque você dorme e acorda junto com essa pessoa E aí? Qual é o grande desafio da fase do recém-casado, Douglas? O recém-casado, o desafio que a gente vê muito nos nossos aconselhamentos É quando eles realmente começam a juntar, unir os planos Os propósitos As manias Os jeitos A toalha deixada, sabe? Os pensamentos E aí, gente, pra você reconstruir algo Por quê? Você já construiu Construiu o Douglas A Erika construiu a Erika Quando nós vamos unir Unir isso Nós vamos reconstruir algo Então, assim, é igual Quem vai aceitar Jesus Quebra a minha vida e faz de novo Então eu vou ter que me quebrar Ela vai ter que se quebrar E nesse processo Ele é doloroso E aí, quando a gente não entende isso A fase de recém-casados Que era pra ser o desfrute A lua de mel O período sabático Ele torna um caos na vida das pessoas Porque a pessoa não estava preparada Pra se quebrar É pra reconstruir algo novo Porque quando nós casamos Nós nos tornamos um 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 só, verdade Eu deixo de ser um indivíduo Pra nós dois sermos um indivíduo Mesmo sendo ainda, né? Cada um ali É quando dois se tornam um É isso aí Nós vamos pegar E unir essas partes E quando a gente une É um processo que causa desconforto e dor Mas se a gente estiver preparado Aí sim vai ser aquele período maravilhoso De recém-casados Sim De adaptações Por isso é importante o aconselhamento A busca de ajuda O preparo Na verdade é importante Continuar investindo no relacionamento Não é porque você casou Dende Nossa, eu consegui Consegui Agora já sei tudo Consegui Peguei um aconselhamento bravo lá Com a Erika e com o Douglas Ela é melhor Agora estou preparada A gente continua investindo Nosso casamento até hoje A gente participa de retiro A gente estuda junto A gente busca junto A gente aprende junto Até mesmo nos aconselhamentos A gente aprende também Sim Porque às vezes a sua dificuldade Nos traz à memória Coisas que também causam desconforto Para nós mesmos E aí a gente tenta aprimorar isso Reverter a situação dentro do nosso casamento Mas uma coisa importante Que a gente queria trazer aqui A fase do recém-casado Tem sido uma fase Em que Alguns Não conseguem entender Que as coisas de solteiro Não tem que fazer mais parte Da vida de casado Então aquela pelada Aquela saída Aquele videogame Até altas horas Não pode ser prioridade mais Prioridade é o seu cônjuge Não é? E isso impacta às vezes Até na questão sexual O que? A pelada? A falta de prioridade Dentro do casamento A pelada Nada contra a pelada Nada contra a ido ao shopping Tá, gente? Mas prioridade Significa O que você gasta tempo Se eu digo Que meu marido É minha prioridade Eu gasto tempo Com meu marido Ou esse tempo Que eu tenho com meu marido Eu coloco outras coisas ali Então, o que a gente vê muito Não diferente do nosso tempo É que essa adaptação Às vezes é difícil Porque eu não quero abrir mão Das coisas que eu faço Entendeu? E a Erika não quer abrir mão Das coisas que ela faz E aí fica aquela Caminhando juntos Mas fazendo coisas diferentes Eu acho que A proposta real É chegar num acordo Ela vai jogar a tapelada Mas quando chegar Tu vai ter que Comparecer comigo pelada Entendeu? Ou então Vai pro shopping Isso é o recém-casado, né? É o recém-casado É o casado, né? É, casado Casado tem que fazer sexo? Sempre Sempre que der Forever Então E aí a mulher vai pro shopping Vai sair Vai fazer as coisas que ela gosta E se você puder Você vai junto Caso ela queira Porque às vezes a mulher Quer que o marido vai junto E ele não entende isso também Pode ser Porque não é muito natural O homem querer ficar rodando no shopping Mas às vezes pra esposa dele é importante Sim Ou então a esposa Que quer ter o tempo dela no shopping Ou no salão Sem a presença do marido Aí o marido aproveita e vai fazer também o que ele gosta Vai fazer as que ele gosta Mas é importante entrar em acordo Sabe o que falta às vezes? Pro recém-casado e pro casado É aquela comunicação Honestidade Aquela honestidade Aquela transparência do início De falar Isso a gente quer Isso a gente não quer Isso eu gosto Isso eu não gosto Parece que entra numa rotina E aí você não fala pro outro Olha amor Eu não falo pra você que eu preciso de um tempo sozinha Eu preciso de um tempo sozinha Gente Eu sou uma pessoa Que precisa me conectar comigo mesma Que gosta de estar na minha presença É porque eu sou casada com militar Então Eu fui obrigada a ficar sozinha E hoje é super curto esse tempo Eu gosto de entrar na minha presença Viu? Eu gosto Eu gosto de estar conectada comigo mesma Eu me amo Amém Ele gosta disso Eu gosto daquilo E pronto Vamos seguir Não é assim não gente Não é vida Não deixa a vida te levar não É eu vejo que Na parte do ser humano Mais o parte do homem Ele é Naquele Caçador interno dele Quando ele conquista A presa Ele conquista Ele já tem o troféu Então ele A maioria Deixa Vive a essência natural Do homem E deixa de querer conquistar Aquela presa diariamente Constantemente E aí fala Não já é minha Então não precisa fazer mais nada Eu acho que é isso Que tem que ser reforçado A todo instante Até eu mesmo também Caio nessa Porque eu sou ser humano Então tem horas que Eu entro na passada larga E esqueço E aí eu lembro e falo Douglas Você não está me amando Como Jesus ama a igreja É o amor Não é só amar Tem que amar muito De dar a vida Não é Entra a sinalização Mas vamos falar dos casados Que é o nosso Tempo atual O nosso Casado Recém-casado Ah o nosso agora O nosso O nosso Modion é o que? Casados 23 anos Bem vividos Bem casados Bem felizes Não livres de desafios Não livres de dores Mas também de muitas alegrias E aí a gente pensa E agora Meu Deus A gente se torna Uma só carne Como é que fica Um indivíduo Sendo uma só pessoa Eu gosto de uma fala Do Douglas Muito boa Que me faz muito bem Que é o que a gente adotou lá em casa O Douglas fala que Onde ele está As pessoas Lembram de mim As pessoas se remetem a mim Onde eu estou Sem a presença do Douglas As pessoas perguntam pelo Douglas As pessoas identificam a Erika do Douglas E o Douglas da Erika É exatamente isso Quando a Bíblia ensina Que dois se tornam um só Não é que a Erika deixe de ser a Erika Muito pelo contrário Eu gosto de ser a Erika Mas a gente se identifica como um casal Como uma só carne Sim, tem que ser E as pessoas têm que identificar isso Faz parte É um sinal externo de uma aliança Entendeu? É você honrar o seu cônjuge Principalmente quando não está na presença dele também Sim, aí tem que entrar honrar Porque se a pessoa Quando a pessoa está presente Você está falando Não é honrar É você elogiar É você puxar o saco Fazer qualquer coisa Agora quando ela não está perto E você faz isso Aí sim é da honra Porque na tua presença Eu não vou falar mal Até isso Até na vida mesmo No trabalho Na escola Não importa Quando a pessoa está para aí Ninguém fala mal dela A não ser que seja Que ela nunca zoar É zoação Mas quando você fala bem De alguém que não está presente Você está honrando aquela pessoa Então marido e esposa Não tem que honrar o outro Então onde estiver O outro tem que ser honrado Sempre Sempre Não tem como fazer isso Porque traz a memória Aquilo que traz esperança E olha E olha Gente Uma coisa boa É muito bom ser casado Muito bom Essa história de que Tudo piora A chegada dos filhos Não tem mais sexo Não tem mais tempo sozinhos Não tem mais tempo de qualidade Não Gente Tudo na vida é questão de adaptação Sim Marcais Marcam as coisas Então se a gente não celebra Se a gente não faz uma cerimônia Essa comemoração dos namorados É uma cerimônia De celebração Muito boa Muito boa E aí pra isso Pra gente construir essa base sólida Né A gente vai falar do amor O amor ele é É O amor Mas antes da gente falar do amor Antes da gente entrar no nosso texto bíblico A bíblia traz resposta pra tudo É verdade E é importante a gente lembrar Que a gente tem o manual ali Manual O fabricante deu vários conselhos Deixou ali pra gente Conselhos que levam Pro nosso relacionamento A durar pra sempre E é esse texto que o Douglas tá falando aqui É um texto da bíblia Que é cheia de versículos Cheia de bilhetinhos Eu adorei Cheia de bizu Cheia de bilhetinho ali né Do pai pra gente Filho Num pai que ama a gente Então ó Se você ainda não leu com a sua amada Vou te convidar agora Assim como a gente vai ler aqui Coríntios Primeiro Coríntios 13 Do 4 ao 13 Que diz sobre o amor Amém O amor é? O amor é paciente Viu meninos? Homens O amor é paciente Viu amor? Seja paciente Tem que esperar a gente A se arrumar A se maquiar Tem um propósito Melhor Olha só a beleza Depois que ela vem Maquiada Cheirosa Aleluia Então tem propósito nisso Então seja paciente O amor é bondoso Bondoso A gente precisa agir com bondade A gente precisa agir né Se colocando Querendo o bem do outro Fazendo as coisas Para um bem estar geral Não só dentro de casa Mas também fora Verdade Porque isso gera Isso é Quando eu falo propósito A propósito gera amor Gera vida em abundância É isso Gera bondade Bondade E Deus foi muito bom Muito bom Que nos permitiu Escolher Com quem a gente Quer se relacionar Com quem a gente Vai casar É voz em Deus Foi muito bom Que me deu você Pelo baco agora Oi gente Deus é muito bom Muito bom mesmo Amo esse Deus Que fez esse homem Lindo Maravilhoso Que ganhou um upgrade Depois que casou comigo Amém Amém igreja O amor é o que Douglas? O amor? Não arde em ciúmes Não Não arde em ciúmes A pessoa falar Que não tem ciúmes Da outra É Tu era muito ciumenta Não Era precavido Não Era muito ciumento Gente Insegurança A gente gera Ciúmes Gera insegurança Né E Deus Ele é um E Deus fala Que ele nos ama muito Que ele cuida de nós Né Que ele pode até Ter um ciúmes de nós Mas o amor aqui Genuíno Não é um amor que arde Em ciúmes Não é? Não Arde em zelo Em amor Em cuidado Não se ufana Nem se envaidece E aí? Não se ufanar Não se envaidecer É que achar Que aquilo ali É algo maior Que está acima De todas as coisas O ápice É o nosso amor O nosso casamento É Não Não é isso Eu acho que sim O ápice Foi ter morrido na cruz Né? O ápice do amor É a morte É a morte na cruz Na cruz Na cruz Jesus por mim Vai disposto a ter o amor de Jesus Pela pessoa Então assim A gente não tem que se envaidecer do amor Mas a gente tem que viver o amor Porque se a gente se envaidece A gente tira o lugar do amor Ou para viver a vaidade E aí que começa a queda Não é orgulhoso Gente Que coisa difícil, né? Não ser orgulhoso dentro de um relacionamento Que coisa desafiadora, né? O amor não é orgulhoso É porque se você for orgulhoso Você tem orgulho de mim, né? Eu sou orgulhoso Eu sou orgulhoso da esposa Que se aproxima de Deus Que está nos papéis, né? Então quer dizer que eu estou cumprindo o meu papel Verdade Verdade O papel do marido é fazer com que a sua esposa Se aproxime de Deus Seja uma mulher segundo o coração de Deus Amém Então é um orgulho bom Agora Se eu abrir mão Não abrir mão do meu orgulho Para as situações do dia a dia O amor não prevalece Porque eu vou viver o Douglas E não vivo o amor Douglas e Erika Verdade Não se conduz de forma inconveniente Gente, amor não é inconveniente Amor não é algo que... Que deixa o outro... Sem graça É, sabe? Deixa o outro desconfortável Não O amor é genuíno O amor é bondoso Não pode ser inconveniente Não pode anular o outro Né? É, porque às vezes a vaidade O orgulho Toma conta e a gente acaba Anulando Sendo inconveniente com o outro Verdade Achei essa parte interessante A diretora mandou bem Mandou bem a diretora Mandou bem Busca seus próprios interesses É difícil Por mais que você Por mais que você Queira estar realizado Queira ser realizado pelo outro Exigir do outro Que faça com que esse amor Esteja ali Sabe? Olhando de forma individual É isso que quer dizer Ele não busca seus próprios interesses Amar, gente Significa priorizar o outro Significa querer fazer o outro feliz Tá lá naquele Eu falei no início lá Amar o Senhor Seu Deus Sobre todas as coisas Exatamente E ao próximo Como a si mesmo Aí é o amor Isso Isso é o amor Querer fazer o melhor Para o meu próximo Porque isso vai ser retribuído Para mim de alguma forma Amor não se ressente do mal Bondade é o contrário de maldade Então não pode haver Ressentimento ali de maldade Não Eu quase não aborrenço o Douglas, né? Só um pouquinho Né? Mas o Douglas não pode ficar Ressentido Por algo que eu fiz Que não tenho agradado É, você Quando isso acontece Todo casamento Teve até uma avaliação Que a gente recebeu Que a pessoa que estava sendo ali Como é que eu vou dizer? Aconselhada Falou assim Nossa, eles discordam Eles discutem Ah, o casal ficou Assim Não sei qual é a realidade Porque família margarina Não existe, tá, gente? Existe família real Família de verdade Então a gente se desentende A gente se Somos diferentes Somos diferentes A gente tem opiniões diferentes E o casal ficou perplexo Porque a gente fez Essa discórdia ali Na frente deles Eles falaram Nossa Nossa, né? Eles discordam? Eles discordam Como assim, então? Douglas e Erika discordam Mesmo sendo uma só carne A gente também é indivíduo Só que quando essa discordância Traz algo mal Que às vezes eu interpreto Dessa forma Não foi a intenção Né? Só que você interpretou Isso como mal Qual é o O bizu da prova? Traz a memória Aquilo da esperança Não, mãe Ela fez isso Mas eu me Ela faz isso Faz isso que é bom pra mim Que me faz bem Mas aí entra também A comunicação Você pode falar Isso, olha A minha percepção É que você quis o meu mal Você fez algo ruim pra mim E aí eu vou dizer Não Mas isso não é um fato Isso é sua percepção Me desculpa Então entra também nisso Não se alegra com a injustiça Mas regozija-se com verdade O amor regozija-se na verdade Olha aí Honestidade e transparência Honestidade e transparência Amor, desafio e respeito mútuo E assim a gente Constrói um relacionamento Constrói um relacionamento Com base no que a gente acabou de ler A gente constrói um casamento Em amor, desafio, respeito mútuo Está tudo isso escrito na Bíblia Sim, olha só O amor tudo sofre Tudo crê E tudo espera Amor, desafio e respeito mútuo Então não é fácil E amor tudo suporta O que é suportar? Não importa o que está acontecendo Você vai conseguir carregar Você dá suporte ao outro Você dá suporte ao outro, gente É claro que os desafios da vida Que cada um passou Assim como a gente passou Ou passa Os nossos desafios Nós temos um suporte em Deus Que é O centro do nosso relacionamento é Deus A gente consegue em Deus ter esse suporte E a gente consegue dar esse suporte um ao outro Então o amor tudo sofre Tudo crê Tudo espera E tudo suporta O amor jamais acaba Não acaba Porque você vai construí-lo diariamente Vai reforçá-lo diariamente Na sua vida No seu casamento Porque a gente casa com uma pessoa Às vezes Casa por questão de aparência física Mas o físico passa O tempo vai passando E o físico também vai acompanhando Mas quando você vai construindo Vai construindo isso no amor Que é a base A rocha Que é Jesus Cristo Jesus Cristo é amor Então se você constrói isso no amor E em amor Você suporta isso Até a volta de Jesus Cristo Esse foi o nosso programa especial Dia dos Namorados Com a oportunidade para você celebrar o amor Então aproveita Você que está aí em casa Com a sua namorada Com o seu namorado Com o seu noivo Você casado Por favor Por favor, né amor? Isso aí compareça Faça uma gratidão Faça um carinho Dê um presente Dê flores Celebre o amor Para celebrar o amor Você que está namorando Está noivo Recém-casado E casado Aproveite essa data Comemore Celebre Seja romântico Nesse ritmo Nesse ambiente De agradecimento Eu quero agradecer Ao que eu acho Que o Blue Beach Que nos recebeu Com tanto carinho Com tanto cuidado Verdade Mostrando que o amor Está acima de todas as coisas Porque quem serve com amor Conquista os corações Muito obrigado Blue Beach Vocês foram bênçãos Em nossas vidas Meu beijo especial Wagner e Rosana Que estiveram aqui com a gente Hoje Servindo a gente Todo amor e carinho Com essa delícia E também A todos os sócios Que compõem Esse quiosque Tão maravilhoso E é sexta-feira 21h30 Atitude TV A gente tem um encontro Marcado Fica aí Que a gente se encontra Na próxima semana Meu beijo E celebra amor Meu beijo Tchau gente Tchau 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 Tchau